Olá, sou Vinícius Antony, presidente da IAKJ, a International Association of Karate Jutsu. Estou aqui com o meu auxiliar, Guilherme Alonso. Bom, muitas pessoas acessaram o nosso site ultimamente, assistindo aos nossos vídeos, sobre as nossas aulas, e eu tenho recebido muitos pedidos, muitos comentários de fãs sobre a luta do nosso campeão Zé Aldo, a última luta onde, infelizmente, o Zé Aldo foi nocauteado e perdeu o cinturão. E, atendendo esses pedidos, eu vou fazer uma breve análise técnica, utilizando aqui o meu conhecimento, para poder elucidar aí os nossos fãs, o público aí que vem acessando a nossa página, para dar uma visão um pouco mais profissional do que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Na minha opinião, o Zé Aldo, ele tem uma falha fundamental, né, no fundamento da técnica da luta em pé, que é o posicionamento dos pés. O Zé Aldo posiciona os pés de maneira perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. O pé de trás está sempre postado para a saída, para o lado de fora, o que faz com que ele perca uma fração de segundo para se posicionar entre o passo e a estabilização. Ele vai dar sempre dois movimentos para caminhar. Mas é um detalhe que, ao longo do tempo, ele vai ficando evidente, principalmente quando você cansa. Na minha opinião, o Zé Aldo cometeu três erros posicionais, né, e além desse erro técnico. Essa passada, ela marcada, como eu já expliquei, ela faz com que o atleta leve um segundinho, uma fração de segundo extra entre o passo e o posicionamento ativo, que seria isso. Estar pronto para desferir golpes ou se defender de ataques, né. E em luta, gente, um milésimo de segundo conta, porque é exatamente isso que acontece, ó. Um, dois, três, quatro, o meu pega, o dele vai pegar com 20, 30% da potência e já não vai representar perigo para mim. Então, um milésimo de segundo conta. Se você perde um milésimo de segundo na passada, isso vai ser fundamental, vai ser vital lá no produto final da coisa. Outra coisa, no início da luta, o Zé Aldo começou trabalhando da média para a longa e depois ele passou a trabalhar da longa para a média. Parece ser a mesma coisa, né. No entanto, em termos de atitude, né, em termos de posição, de distância, é praticamente a mesma coisa. Mas em termos de atitude, muda muito. Quando você trabalha da média para a longa, significa que você está em tensão de recuar e de fugir a maioria dos ataques do seu adversário e pegá-lo no contratempo, no contra-golpe, não é. E quando você trabalha da longa para a média, sugere a tua atitude posicional, é de que você vai interceptar a maioria dos ataques do seu adversário. Porque ele vai precisar percorrer uma distância longa até chegar em você, o que vai dar tempo de você esquivar e contra-golpear ou bloquear e contra-golpear, né. Ele assumiu essa postura a partir da metade do segundo round. Foi quando ele começou a ser um pouco mais encontrado, tá. A outra falha técnica veio do seguinte. Quando você assume esse tipo de posicionamento da longa para a média, com a intenção de ficar mais, é imprescindível que a sua guarda fique um pouco mais alta. E o Aldo manteve o mesmo tipo de guarda que ele usava da média para a longa. Quando você tem a intenção de fugir, você pode deixar a guarda baixa, você vai ter um campo visual maior, mais amplo, a tua visão periférica vai trabalhar bem. E a tua guarda, às vezes, muito alta, até atrapalha a tua visão. Então você pode trabalhar aqui com a guarda baixa, não há problema. Mas a partir do momento em que você entra numa distância um pouco mais e a tua intenção é ficar, a tua guarda já deve vir pelo menos para a altura das sobrancelhas. Que é onde você vai ter um trabalho mínimo para as defesas, né. O trajeto para as mãos defenderem é muito mais curto do que quando você deixa a mão abaixo do queixo. Você vai precisar levantar para defender, tá. E no caso do Holloway, que é mais alto, né, quase 10 centímetros de diferença, e que começou a bater por cima da guarda, não havia tempo hábil para a defesa, ok. Então, o que o Holloway fez, né. Intuitivamente, obviamente, tá. O atleta muito bem preparado, ele faz uma leitura muito dinâmica do que está acontecendo. Ele começou a entender essa passada do Aldo, né, que após a metade do segundo round, talvez pelo condicionamento que nos pareceu, né. Tá pegando um pouquinho, pareceu que o Aldo cansou um pouco, ele abriu a boca, tava mais ofegante. Esse posicionamento, esse caminhar do Aldo, que levava essa fração de segundo, a guarda baixa e a posição antecipada. Isso tudo deu uma leitura para o Holloway, de que se ele começasse a desferir jabs rápidos e precisos por cima da guarda, exatamente no preciso momento em que o Aldo se ajeitava entre o caminhar e se posicionar, ele ia conseguir acertar o Aldo. E foi o que ele fez. Ele começou a encontrar o Aldo, e numa sequência dupla de jab diretos, por cima da guarda do Aldo, ele encontrou o primeiro knockdown, que iria abrir aí o caminho, então, para a fatídica, né, para o fatídico desfecho da luta, com a derrota do nosso campeão lá, que foi um guerreiro do início ao fim, né. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a explicação, que tenham gostado. Continuem acessando a nossa página, por favor, compartilhem os vídeos e continuem postando seus comentários e mandando seus pedidos, suas mensagens aí, e a gente vai fazer o possível para atender vocês, ok? Obrigado, então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Boa-se!